Boa tarde, liberais! Boa noite, queques! É um gosto, é um gosto e um privilégio ser liberal em toda a linha, porque liberal, liberal não é conservador! Liberal é em toda a linha, queques liberómetros, aqui estou eu! Há uma máxima na ciência política, não há só eu que inventei, que pior que ser Totó é ser Mémé. Unanimismos, cassetes e anapotismo não rimam com liberalismo. Mentiroso, estiveste outra vez numa reunião do partido. Nós, sim, estejamos a tornar-nos bloquistas. Caros liberais, se havia dúvidas, ficou claro. Há quem avance para o Conselho Nacional para impor uma revolução ideológica neste partido. Carla, tu sabes que gosto muito de ti, mas o apoio da lista B à tua candidatura não me deixa confortável. Eu tenho medo, eu tenho medo de adormecer agarrado ao meu sonho liberal e acordar num partido conservador. Eu quero continuar a acordar num partido que deixa a avenida no 25 de Abril, que lute por todas as liberdades. Eu quero continuar a acordar num partido que lute pelo direito de cada um ser quem é. Eu quero continuar a acordar num partido que deixa cada um fazer o que quer com o seu corpo e que defenda os imigrantes e os refugiados pelo direito de serem felizes no meu país, que também pode ser o país deles. Porque eu quero continuar num partido que diz de forma clara, não à extrema-direita, fascista, racista, xenófoba e homofóbica. Eu quero continuar num partido que correu bem e que tem 10% nas sondagens. Viva a iniciativa liberal. Sim, estejamos a tornar-nos bloquistas.